DJ Bielrocks, tá foda desse menino, saiu da mídia Moleque tá pica pra caralho, pega a visão do time Vai ter um evento na minha casa, churrasca da cerveja Da piscina é liberada, mas tem que nadar pelado Falou de puta ali, lembrei logo do Bielrocks Moleque tá pica pra comer Vai ter cachaça pra beber, e ter carne pra comer E no finalzinho tudo, todo mundo vai fuder Festa do Dan, é festa boa, e molela passa fome Festa do Dan, é festa boa, e molela passa fome DJ tu come linguiça, que de noite sem linguiça te cabe DJ tu come linguiça, que de noite sem linguiça te cabe DJ tu come linguiça, que de noite sem linguiça te cabe E novinha vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, isso é mano de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Toda vez que você goza, mulher fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher tu já subiu no meu conceito Eu fico contente com tu goza primeiro Eu fico contente com tu goza primeiro Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, que cara pareu Paca, você tá por cima de mim que o bonde te pega e te deixa maluca Paca, você tá por cima de mim que o bonde te pega e te deixa maluca Senta, tjuca, só pituca Passa, você tá no meio da rua Senta, tjuca, só pituca Passa, você tá no meio da rua Paralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando Meu brilho tá tipo wi-fi Meu voz tá conectando Paralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando Meu filho não tá tipo wi-fi Eu vou estar conectando Caralho, funk Pra mim você é o mais pica danado Caralho, funk